Música Música Estamos pasando mucho tiempo en la casa Entonces yo que yo también estaba dando Muchas diferentes maneras de practicar Sin piano Entonces yo quiero también Ustedes pueden probar eso ¿Alguien me puede decir Cuáles son las rutinas cuando tú practicas piano? ¿Qué tú haces cuando tú sientas para practicar piano? ¿Alguien puede hablar? Si quieren hablar, pueden hablar ¿Alguien? Unmute ¿Qué haces cuando tú practicas piano? ¿Cuáles son las rutinas que tú haces? Maestra, si les parece Por favor, comentarios al chat Y entonces vamos uno por uno Que los chicos vayan preguntando Para no mezclar a todo el mundo Porque hay mucha gente Ok, está bien Bueno, no sé Aquí, disculpe maestra Aquí Stephanie Niño dice Primero hago estiramientos Ok, muy bien ¿Y qué más? ¿Qué más ustedes hacen? ¿Cuáles son las rutinas? 10 minutos de escalas Dice Santiago Hernández Sebastián Ladino Practica durante una hora Ejercicios de Hanon Una hora escalas mayores y menores Que bueno Que bien O sea, ustedes son cosas técnicas de piano Es muy bien ¿Y qué más? ¿Cómo usted practica los repertorios? Todas las músicas que usted tiene que tocar para recitar Por ejemplo ¿Cómo usted prepara para tocar y recitar al frente del público? ¿Cómo tú preparas? Por ejemplo, si tú estás tocando Mozart Un sonata de Mozart Usted está tocando una sonata de Beethoven ¿Qué ustedes hacen? ¿Cuál es la rutina? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo para mejorar técnicas y cosas muy bien? ¿Pero cómo ustedes practican para estudiar esas piezas de música Antes de tocar en público? Analizar contexto de la obra primero Dice Elías de Warnes ¿Y qué más? Es excelente analizar la música ¿Qué más? ¿Qué haces? ¿Cuántas veces ustedes creen? Bueno, yo no estaba pensando Vendría tantas personas ¿Usted ha sentido algunas veces Que usted está repitiendo, repitiendo, repitiendo Muchas veces Las piezas Y no va a ningún lado? O a veces usted vuelve Bueno, estoy practicando esa parte otra vez Otra vez, otra vez Algunas veces practicamos ritmo Algunas veces practicamos Tocar las notas correctas Algunas veces Escuchamos muchas grabaciones También es una rutina para mí Que yo lo hago Pero algunas Algunas otras cosas que usted hace Puede compartir Antes de yo Comenzar la lectura Maestra, hablan mucho del solfeo Aquí Giovanni Andrés dice Soy violinista Primero intento hacer mi idea General de la obra La solfeo Solo con la partitura Sin el instrumento Porque Esas cosas buenas También Yo no sabía que también Violinista Yo estaba pensando Nada más pianista Ok, las cosas que yo hago Sí Yo De hecho Mis estudiantes de piano Tienen que ir a cantar En el coro Porque Para nosotros Tenemos diez dedos Y esos dedos Algunas veces Son cantantes Tenemos coro En nuestra mano A veces yo pienso Esos son La orquesta A veces yo pienso Ahí mi pinky Es flauta A veces yo pienso Es un bajo A veces yo pienso Es trompeta O trombón Algunas veces Yo tengo orquesta Entonces yo tengo que pensar En esa forma Entonces Mis alumnos Todos tienen que tomar Clases de canto Todos mis alumnos Cantan el coro Todos mis alumnos Acompañan Un grupo De cámara Y cosas así Pues Déjenme decirles Déjenme compartir Algunas ideas Que usted puede hacer Sin piano Pero también Algunas ideas Que usted puede integrar Diferente disciplina Pero déjenme decirle A veces música Nosotros estudiamos mucho Es una especialidad Yo sé Que es una especialidad Pero no sé Cómo es La forma allá Que Univac Lo hace Pero aquí Estoy dando Una clase En la universidad Yo me gradué En un conservatorio Donde todas las clases Eran de música Yo tomé Clases de solfeo Teoría de música Análisis Y todas las clases Eran relacionadas Con música Pero aquí En la universidad Todos mis alumnos Tienen que tomar Clases Otras clases Tienen que tomar Psicología Tienen que tomar Sociología Tienen que tomar Otras cosas Comunicación Todas esas clases Vienen actualmente De hecho Tienen que integrar Todas esas cosas Para ser mejor músicos Entonces Hoy Yo voy a compartir Algunas disciplinas Que yo hago Con mis alumnos Para hacer Algo diferente Por ejemplo Antes de yo Comenzar Otra vez Antes de yo Mover Mi lectura Con más detalles Cuantas personas Se ponen Muy muy nerviosos Antes de tocar En público Has tenido Esa experiencia Cuando tú vas Tú preparaste Muy bien Tú Practicaste Muchos días Muy bien Y cuando tú Vas al frente Del público Se frisa Como si Toda la princesa De esa Acaba de Acaba de aparecer Entonces Se pone frisa Todas las cosas Se frisan Los dedos Se frisa El corazón Se frisa Todas las cosas ¿Eso ha pasado Algunas veces A ustedes? Me imagino Que sí Yo no estoy Oyendo Nada Así Pero me imagino A todos nosotros Ha pasado Eso A mí me ha pasado Y está pasando Todos los alumnos De todo el mundo Por allá Y por aquí Porque Es difícil Es Especialmente Yo sé Que estoy pendiente Ahora Que hay Más que pianistas Pero para los pianistas Es muy difícil En esa forma Porque Muchas veces Nosotros Practicamos Nada más Mirando la música Y cuando vamos Al público Cuando vemos A todos Todos los públicos Ahí Nos hace Muy nervioso Entonces Yo hago Algunos ejercicios Algunos ejercicios Sin piano Con mis estudiantes A lo mejor Ustedes pueden Hacer esto Ustedes en la casa Eso lo ha ayudado Mucho a mis Mis alumnos Primeramente Déjame hablar Practicar piano Integrando Otras disciplinas Ustedes Ustedes ha tomado Clase Que se llama Speech Communication Comunicación Como lo dice Orador Para ser Como le dice Speaker Javier ¿Es así? Speaker Speaker Imagine Imagínense Ustedes Yo quiero que Ustedes Imagine Vamos a hacer En ese ejercicio A lo mejor Yo estaba pensando Interactuar Con los estudiantes Más que En esa forma Pues nada Yo quiero que Ustedes Se imaginen En esa forma Que usted A una persona Le invitó Como una universidad Aquí Nosotros Tenemos una sala Donde caben Dos mil personas Y viene Usted viene a ser Un orador Especial Para un evento Muy especial ¿Cómo usted Se sentiría? Yo me pondría Muy nervioso No nada Más por Ser orador Porque yo No soy Una persona Que doy Vivo Dando discurso Pero estar En un lugar Así tan grande Me intimida Mucho Yo no sé Si eso pasa Ustedes O no Y muchas veces Como pianista Nosotros Siempre Practicamos La música En la música En la música Generalmente No practicamos Estar En el escenario ¿Cuántos De ustedes Han hecho Eso? Que ustedes Actualmente Va en el escenario Donde usted Va a tocar Y se para El frente De la escena Mirando Las audiencias Mirando Lo público Y hace Dar un discurso ¿Cómo usted Lo haría? Muchas veces Muchos alumnos Míos De piano No lo pueden Hacer Entonces Lo que yo Hago Es Siempre Lo pongo Mis estudiantes En principio Del semestre Siempre Lo llevo En el escenario Donde van A tocar Nosotros Tenemos Una sala De recitar Donde caben Muchas personas Y yo Lo llevo Allá Y yo Tiene que Salir De salir Del escenario Y tiene que ser Su nombre Tiene que Introducir Las piezas Tiene que ser Todo Mirando Los públicos Y eso Le cambia Totalmente A veces Nosotros No sabemos Cómo Decir Introducir Nuestro Nombre Y cómo Nosotros Podemos Introducir La música Es muy Difícil Porque Si nosotros No sabemos Cómo Ser Orador O cómo Dar Discurso Claramente Es muy Difícil De dar Compartir Nuestra Música De Misma Forma ¿Me Entiendes? Entonces Muchas veces Eso es lo que Yo hago No sé Si usted Lo podría Hacer Eso Eso Va a Ser Medio Extraño Yo Quiero Que Hoy Si Puedes Puedes Ir Al Frente De Espejo Y Si Puede Ser Espejo Grande Para Ver El Cuerpo De Ustedes Todavía Mucho Mejor Yo Lo Hago Ese Exercicio Con Mis Estudiantes Todo El Tiempo Ellos Tienen Que Parar El Frente De Espejo Y Tienen Que Decir El Nombre De Ellos Las Piezas Que Está Practicando Porque A ellos Le Gustan Esas Piezas Porque Son Las Características De Esas Piezas Porque Lo Hace Tan Personal Para Ellos Esas Cosas Ellos Pueden Hacer El Frente De Espejo Ellos Lo Practican Y Cuando Ellos Vienen A Sala De Recitar Ellos Se Practican Eso Muchas Veces So Cuando Lleguen A Escena Ellos Están Mucho Más Cómodos Ellos Están Mucho Más Cómodos Entonces Usted Pueden Practicar Actualmente Practicar Música Practicar Piano Al Frente Así Entonces También Otra Cosa Con La Comunicación Comunicación En General Es Una Disciplina Las Personas Estudian Para Ser Comunicador De De La Noticia De Televisión De Radio Todo Eso Imagínese Si Yo Soy Una Oradora Dando Discurso O Soy Una Anfitrión De Una Noticia Y No Sé Cómo Comunicar No Sé Cómo Pronunciar Las Cosas Bien No Sé Cómo Hacer O Sea Pacing Si Todas Las Cosas Que Yo Hablo Muy Rápido O No Sé Cómo Entonar Las Cosas O No Sé Cómo Tener Un Tono Depende Depende Del Contenido De Comunicando Entonces Esa Comunicación Nunca Va A Ser Efectivo Es Lo Mismo Cuando Nosotros Estamos Estudiando Música Usted Actualmente Está Dando Como Un Discurso Tiene Que Es Claro Tiene Que Ser Efectivo Tiene Que Ser Toda Esa Forma Nosotros Podemos Pensar En Teatro Yo Conocí Los Profesores De Teatro Muchas Veces Bueno Nosotros Como Músicos Tenemos Que Ser Actor Y Actrices Muchas Veces Imagínense No Sé Si Usted Ha Pasado Eso O No Muchas Veces Yo Veo Películas Hay Películas Son Muy Eh Hay Películas Son Muy Interesantes Son Muy Entretenidos Pero Muchas Veces Las Películas O Las Cosas Que Usted Ve Son Buenas Películas No Porque La Música Es Buena No Porque La Escena Es Buena Generalmente Las Películas Lo Hacen Bueno Porque Los Actores Y Actrices Lo Actúan Muy 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 Bien Yo No Sé Si Eso Lo Ha Pasado Usted O No Cuando Nosotros Paramos Nos Sentamos O Paramos El Frente Del Público Para Comunicar Con Nuestra Música En Ese Somos Actrices Somos Actores Nosotros No Podemos Ser Solamente Pianistas Nosotros No Podemos Ser Solamente Violinistas El Momento Que Nosotros Paramos En Frente Del Público Nosotros Tenemos Que Nosotros Somos Genuinamente Nuestro Personal Pero Tenemos Que Ser Un Actores Y Actrices Por Ejemplo Yo Voy A Ver Mi Mi Cámara Se Va Ahí Adentro Por Ejemplo Mi Si Yo Toco Algo Así Yo Toco Algo Así Más Grandioso Pero Mi Cara Se Oye O Mira Mi Cara No Se Ve Eso Es El Problema Cuando Yo Estoy Tocando Algo Muy Grandioso Pero Yo Tengo Una Cara Así Eso No Lo No Lo Ayudar Mucho Cuando Yo Estoy Tocando Algo Muy Duce Y Mi Cara Y Mi Actitud Se Ve Como Yo Estoy Muy Enojada Y No Va No Va A Ser Tan Efectivo Muchas Veces Cuando Yo Voy Como Como Lo Dice Yo Voy Como Competencia Voy Para Competencia Voy Como Un Juez De La Competencia Muchas Veces También Yo He 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 De To Pequeños Pequeños Y Muchas Veces Eso Pasa En Sábado En La Mañana Y Los Muchachos Están Tocando Cosas Muy Bien De Repente Los Muchachos Se gostou? Como tocaste?" E me dizem, não, eu não quero estar aqui porque minha mamã me fez vir aqui. E muitas vezes essas coisas, como você se sente, se saem. Você pode tocar coisas muito bonitas, mas se adentro está sentindo ansiedade, se adentro se siente nervioso, ou se adentro se sente enojo, ou se sente alegria quando a música não é tão alegria. Todas essas coisas se ve tão transparente para os públicos. Então, não sei, ou seja, eu, realmente eu estava pensando em fazer essa classe mais interação que outra coisa, mas como não podemos fazer assim, eu também faço meus estudantes então, no frente do espejo, eles têm que ler um livro, um livro de coisas que eles gostam, e eles têm que ler esse livro como atrizes, como atores, para trabalhar com as emoções. Porque muitas vezes, eu estou segura, por exemplo, eu vou em colombia a Cartagena, meu esposo e eu, nos encanta ir lá. Porque são pessoas alegres, todos os colombianos que temos conhecido até agora, são pessoas muito alegres, mas eu he ido em Alemanha, eu ido em alguns lugares, são pessoas muito antipáticas também. Como eu sei, porque isso se lhe nota, isso se pode ver, são coisas muito transparentes, essas emoções se são muito, muito transparentes. Então, eu, a mim gostaria que vocês também trabalhem olhando, ou seja, aqui está a minha sonata de Mozart. A mim gostaria de ler a forma. Aqui está a maior, aqui está a maior, em vez de as músicas, eu, a mim gostaria de pensar as emoções. Então, o que eu faço meus estudantes para fazer isso, eu escrevo adjetivos em cada frase e cada frase, quando eu analizo. Por exemplo, neste lado, eu estou confundida. Aqui eu estou feliz, aqui eu estou ansiosa, aqui é mais dramático. Eu coloco diferentes adjetivos e eu trabalho as emoções. E os estudantes também trabalham essas emoções em frente do espejo. E isso também é uma outra forma de praticar piano ou praticar música. Por exemplo, aqui eu coloquei diferentes adjetivos. Eu tenho um link aqui, eu não vou colocar agora porque eu não quero sair de sharing screen, mas eu estava buscando em Google quantas maneiras de emoções, palavras que escreveu. Então, estou segura que quando você tem a música aqui, você pode escrever muitas diferentes emoções, muitos adjetivos assim. Então, essa é outra maneira de praticar ao invés de nada mais tocando, tocando, tocando todo o tempo. Quando as emoções estão mais definidas, você vai ver, a sua música vai ser mais vivo, a sua música vai ser mais genuina, a sua música vai ser mais efetiva quando você sai ao público. Mas também, eu estava também falando dos atores e atrices. Algumas formas, você pode dizer agora, eu estou mais enojado, mas quando eu estou mais enojado, você vai ver também. Quando eu estou muito alegre, você também vai saber muito. Então, quando você está praticando, eu, a mim, me gostaria de sugerir que você se agradeça a você mesmo, a ver se o tipo de você realmente match, que se vê a emoção que você quer trazer, que você quer trazer. Porque muitas vezes, meu estudante está tocando algo muito alegre, mas se vê muito tensa. À vezes, as coisas são muito dulces, se vê como que, floppy. Todas essas coisas, inclusive os gestos que você toca, quando você toca, você tem que trabalhar. E eu quero sugerir também que clave a você mesmo para ver se suas emoções e seus gestos se vê. Isso. Também literatura. Não sei se isso. É um exercício muito lindo. Eu, outra vez, eu vou fazer uma classe mais interactiva, mas, não posso ser mais interactiva. Seria essa forma. Maestra, maestra, discúlpeme, siéntase livre para interactuar com os chicos. A única coisa que eu digo é que eles vão escrever por o chat para falar um por um. Inclusive, eles podem falar, mas sempre que primeiro se anunciam por o chat e lhe vão fazer as perguntas que você quiser. Só para dar um pouquinho a hora. Aproveito, perdão que lhe interrompe. Mônica, por favor, apaga o microfone porque estás dando bastante ruído na classe. Discúlpeme. Vamos fazer uma interação. Então, eu vou tocar algo e você me diz que emoções que eu estou tocando ou tratando de mostrar a você, em vez de tocar piano. A ver, sim, este. Eu acho que todo mundo conhece esta. A ver, sim, este. Eu acho que o microfone. A ver, sim. A ver, sim, este. Eu acho que o microfone é umbra. A ver, sim, este. Eu acho que o microfone é umbra. Suar, que emoções que está dando a você? Que emoção que eu trato de mostrar a você? Alguém pode dizer? Sim, aqui dizem estado triste, anoranza, recuerdo agradável, nostalgia, melancolía, paz, tranquilidade, hermoso Debussy dizem tristeza e tranquilidade. Exato, todas essas coisas são válidas. Meditação, contemplação. Ok, bom, deixa eu tocar outra forma, ok? Ok, deixa eu ver, que emoções que eu estou tratando de mostrar a você? Afan, desinteresse, ansiedade, rabia, suena muito militar, isso que é, pergunta uma. Exato, exato. Bom, eu acabei de tocar duas coisas muito diferentes, verdade? A forma que nós tocamos esse Claire de Lune de DVC, pensamos tranquilidade, esperança, nostalgia. Mas, sabe, algumas vezes você ouve esse Claire de Lune tocando a segunda forma? Muitas vezes eu ouve, mal tocado, verdade? Porque eu não acredito que os estudantes querem tocar dessa forma, só eles não estão pensando as emoções. Por exemplo, eu toco assim. Que emoções lhe dan isso agora, então? Como dizem, samba aqui, professor. Bom, você tem marido brasileiro, não? Divertido, distraído, joguete, alegre, aventura. Samba de novo, black time, cambio o estilo, gracioso. Exato. Bom, isso pode acontecer a você, isso pode acontecer a mim também. Quando nós não temos coisas definidas, emoções, o que o compositor quer, ou o que a música quer, pode sonar completamente diferente. Mas, eu vou me dar uma pergunta também. Você ouviu os professores incluindo a mim? Eu ouço muitas vezes meus professores também sempre me dizem, Você sabe o que Debussy quer dizer em sua música? Você sabe o que a música quer dizer em sua música? Mas, às vezes, o que eles dizem é muito importante. Mas também o que você sente é o mais importante nesse momento. Claro, nós deveríamos seguir todas as coisas que dizem aqui. Mas quando eu estou tocando... Quando eu estava tocando... Quando eu estava tocando... De verdade, sabe o que eu estava pensando? Sinceramente, o que eu estava pensando é a nostalgia estar com vocês. Eu ouviu... Foi um... Foi um honor para mim estar dois anos em Cartagena. E, de verdade, me dói muito meu coração não poder estar com vocês em pessoa. Não pode dar abraços. Não pode dar... Ouir coisas. Aí eu estava pensando em nostalgia. Eu... A mim me encantou que você podia ouvir. Por isso é o que eu queria dizer. Mas também se veia em meu corpo que eu estava fazendo isso. Cada... Cada três vezes. Também meu corpo estava diferente. Ou seja, também... Nós devemos ser atores. Também... Ouir a música não é somente o sonido. Ouir o corpo de nós. Como nós expressamos com nosso corpo. Também se pode mudar coisas muito diferentes. Por exemplo... Isso. Dê-me ouir outras coisas. Isso. Dá-me ouir outras coisas. Seis com umas emoções que estou dando cá. Que emoções que estou dando cá. Feliz. Feliz. Kinder. Alegría. Pícara. Feliz. Ok. Por exemplo... No sei se era a sua ideia, mas isso é como que... Juguetão, ansioso. Bom, não sei se aqui estamos perdendo a maestra. Que se sente? Qual é a emoção aí? Muitas vezes os meninos pequenos tocam assim. Eles tocam feliz. Não. Suena feliz? Não. Porque técnicamente, provavelmente é muito difícil. Mas se pode ouvir as diferentes emoções. Então, quando você define as emoções na música, é muito mais fácil. É muito mais genuino, muito mais personal para a audiência, para o público. E eu, a mim, me encantaria que vocês praticem a música, não apenas tocando outra vez, notas, ritmos, dinâmica, tudo. Porque todas as coisas, por exemplo, a dinâmica forte, piano, nós sabemos todos esses termos. Eu nunca ensinei forte, nunca ensinei piano, como forte alto, piano como suave. Para mim, todas as coisas têm que ser com um propósito. Por exemplo, se eu toco... E isso é forte, porque é como uma tormenta. Tormenta é forte. Se eu tenho uma tormenta dentro de mim, como eu explicaria com forte, porque é minha emoção. Mas se eu estou, assim, como com nostalgia, eu o faria com um tono, uma dinâmica mais suave. Então, quando eu estou analisando a música, ou quando eu estou mirando a dinâmica, articulação, quando eu estou mirando as frases, inclusive a harmonia, isso é o que eu vou falar no dia. Como praticar diferente forma em piano. Então, essas coisas que eu faço, tudo tem sentido. Não nada mais prático e técnico. Piano é suave, corte é alto. Ou volume, não é um volume. Então, eu quero que vocês analisem a música pensando as emoções. Aqui vai, a literatura, por exemplo. Não sei se você me pode dar também. Isso pode ser algo mais... Podemos fazer mais... Interactuações. Por exemplo, a literatura. Podemos... Nós podemos ser escritor ou escritora. Você pode... Cada vez que você está tocando piano, é como você está ler ou escrevendo um livro. Mas também, você pode ser autor ou protagonista do livro. Isso também muda a perspectiva da música. Por exemplo, eu vou tocar a Clare de Lune outra vez. E eu quero que me escreva ou escreva algo que você sente. Por exemplo, eu vou tocar este outra vez. Eu vou colocar a Fim Mique, e a Colabore. Eu vou pegar a Fim Mique. Eu vou pegar a Fim Mique. Eu vou desenhar um time para você esprender o vídeo. Eu vou pegar a Fim Mique de Lune outra vez. Eu vou pegar as rei que as rei que o tempo. Eu vou pegar a Fim Mique de Lune outra vez. E aí eu vou pegar as rei que a Fim Mique de Lune outra vez. Eu vou pegar a Fim Mique... Ok. Ok. Si usted tiene que escribir algo sobre esta música que usted oyó, ¿qué es lo que está pensando en su mente? ¿Qué historia? ¿Qué está pensando? Si usted es una escritora o escritor. Bueno maestra, aquí dicen caminando por un lugar abierto en la noche con algo de neblina y la bella luna alumbra todo el paisaje, dice Giovanni Andrés. Bravo. ¿Otra persona? Y un estudiante dice distancia reflejando la nostalgia que se siente. Ok. Bravo. ¿Vamos a otra persona? Y Valentina García dice Londres en la noche. Bueno, yo no he ido a Londres. No sé cómo será. Blanco y negro. No. Ok. Bueno. Todas esas cosas, bueno. Sabe que cuando nosotros oímos música, cuando nosotros entendemos la música, todo el mundo entendemos similar pero muy diferente de detalles. Por ejemplo, yo iba a preguntar, la primera persona lo escribió. Por ejemplo, si estamos escribiendo, ¿eso es noche o día? Definitivamente estoy pensando en noche. No en el día como ahora. Estoy fuera o dentro del edificio. Estaba yo pensando afuera. Es un, ¿cómo lo dice? ¿La luna llena? ¿O la luna? O la luna casi como la spooky one. La luna llena. Donde hay mucha luna, mucha luz afuera. ¿El día está caluroso? ¿En la noche? ¿En la noche está caluroso? ¿O en la noche está fresca? ¿Usted está caminando sola? ¿O usted está caminando juntos con alguien? ¿Por qué esos sentimientos se cambiaría cuando usted está sola? ¿Sola o solo? ¿O está caminando con un novio, novia o esposa? ¿Con un hijo? Eso todo se cambiaría todo. ¿Usted está mirando cerca de dónde? Yo estaba mirando cerca de agua. ¿Dónde hay cosas? ¿Dónde yo puedo observar el reflejo de agua? Todas esas cosas, usted puede ser escribir una historia de su música para ser más personal. Por ejemplo, también le voy a dar otras cosas. ¿Esa usted hace siendo una narradora de la historia? ¿O usted es el protagonista de la historia? ¿O de las cosas que está pasando? Todas esas cosas, se puede cambiar la música. Porque, a veces, si no tenemos historia, nada más oímos la música y los sonidos, a veces es como muy abstracto. Pero, cuando nosotros comenzamos una historia, un personaje, si usted está sola o solo, o estás con un grupo, o si está con familia, o que si está con amigos, con personas queridas, o está fuera adentro, día y noche. ¿Cómo se siente? Todas esas cosas se pueden definir. Entonces, yo le digo a mis estudiantes que escriban una historia cuando ellos están leyendo. Por ejemplo, los lunes en la tarde, todos mis estudiantes, nosotros juntamos una hora para tocar en el piano de recital, en sala de recital. Tenemos dos pianos de recital y ahí se hace un examen. Entonces, ahí también practicamos. Entonces, cada vez que ellos oyen una nueva música de un estudiante, tenemos una historia o describir una escena. Y eso ha ayudado mucho. Es una otra forma que usted puede practicar sin piano o también integrando otra disciplina. Bueno, número cuatro, idioma. Ustedes, ¿cuántos idiomas saben ustedes? DMV, en chat. Aparte de español. ¿Qué más ustedes? ¿Qué idiomas? ¿Cuántos idiomas pueden hablar o saben muy bien? Bueno, profe, ahí sí está viendo el chat. Hay muchísimas cosas en el chat. Les pido disculpas que han escrito cosas muy bonitas. Pero, bueno, a veces no las puedo decir todas, tampoco, para no interrumpir mucho. No, no tengo tiempo para compartir. Está bien, yo tengo tiempo. Dos y medio, tres y medio, uno, inglés e italiano. I speak a little bit spanglish, uno. Bueno, un promedio de dos, podemos decir, ¿no? En general. Ah, qué bien. Inglés, un poco francés. Yo trato de hablar diferentes idiomas, ninguno lo hago bien. Así que yo le diría cero. Yo hablo inglés. Yo hablo inglés. Bueno, mi idioma, verdad, o sea, mi idioma. Yo soy coreana. Así que yo hablo coreano. Español lo aprendí. Inglés también. Mi esposo es brasileño. Entonces estoy aprendiendo portugués. Pero ninguno de los, ninguno de los idiomas yo lo hablo bien. Así que yo no, yo no sé. Pero aquí, déjame decirle. Usted puede ver en la pantalla. Ahí está escrito algo. ¿Usted puede decir qué idioma está escrito ahí? No. ¿Qué idioma está ahí? ¿Alguien puede reconocer? Es un idioma, es una oración. ¿Alguien? ¿Coreano? ¿Dice alguien aquí? Yo no sé a qué se refiere, maestra. ¿En dónde dice usted? ¿Coreano? Ahí en la pantalla, debajo del idioma, ahí dice algo. Que puede usted, a lo mejor no pueden entender. ¿Ve? ¿Algo? Ah, bueno. Hay un cuadro en inglés a su derecha, dicen aquí. Y le dicen que habla muy bien español, maestra. La verdad que habla muy bien español. Ahí dice, bueno, ahí dice número cuatro. Ahí dice idioma, ¿verdad? ¿Todo el mundo ve? ¿Dónde dice idioma? Y ahí abajo del idioma dice algo. ¿Y qué dice ahí? ¿Alguien puede decir qué dice ahí? No lo saben, parece mal. ¿Alguien puede decir en qué idioma está escrito? Algo en coreano me dicen, pero no... Yo lo escribí en coreano, pero ¿sabe lo que dice ahí? Parece que no. Me gustan mis amigos de Colombia. ¡Ay! Alguien hizo Google, ¿verdad? ¿Quién lo hizo Google? Yo creo que alguien lo hizo Google. Exactamente, eso es lo que dice. Pero alguien, ¿quién lo dijo? ¿Tú lo puedes...? Edward Acuña, maestra. Ok. ¿Puede decir cada palabra que dices? A ver, Edward, si quieres intervenir. Ok. Bueno, ahí dice, me gustan mis amigos de Colombia. ¿Pero lo puedes...? ¿Lo puedes decir cuál le dice amigo? ¿Cuál le dice Colombia? ¿Dónde dice me gusta? ¿Lo puedes hacer? Hola. No, no, no. Exactamente. Está bien. Ahí está mi forma. O sea, la forma de la música es una forma de idioma. Muchas veces nosotros casi entendemos un poco o entendemos muy bien. Ahora, Eduardo lo dijo muy bien. Hay que lo dice, a mí me gustan los amigos de Colombia. Eso es lo que dice ahí. Pero como una coreana, yo puedo decir, ¿dónde está yo? Me gusta Colombia. Todo lo puedo escribir separadamente. Pero muchas veces cuando estudiamos idioma, nosotros hacemos eso. ¿Cómo lo dice amigos? Amigos. ¿Cómo lo dice amigos en inglés? Friend. How do you say me gusta? I like. We know. Nosotros sabemos cómo hacer eso. Pero cuando nosotros estudiamos música así, solamente queremos ver la nota. Todas esas notas hacen frases. Todas esas notas algunas veces tienen verbos. Algunas veces son diferentes formas, o sea, diferentes formas de oraciones que ustedes hacen. A veces las oraciones son largas. A veces oraciones son pequeñas. A veces, ¡ay! Es una oración. A veces oraciones, muchas oraciones hacen párrafos. Muchos párrafos le hacen una historia, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer. Pero déjame decirles. Si yo le digo, ahora ustedes saben lo que dicen. Me gustan los amigos de Colombia. Pero si yo le digo, yo lo voy a decir en coreano. No. No. Eu não vou dizer, você nunca vai saber se eu digo, eu gostaria de eles, porque o que eu digo, não foi o certo. Se eu digo, eu gosto de colombia, isso é muito melhor, o que é mais convincente do que um muito, muito nervioso. Muitos idiomas sonam assim. Por exemplo, alguns alemães, os alemães, às vezes, parecem que estão lutando. Todos os mexicanos, todos os latino-americanos, estão cantando. Você vai à Itália, os Itália, nós vamos à Itália cada vez, e eles cantam, até quando lutam, parece que estão cantando. Todos esses idiomas, é importante que nós não só entendamos todas as palavras e os significados, mas o que dizem, nós também temos que entender todos esses detalhes. E é o mesmo quando estamos estudando música, aqui está cheio de coisas que nós temos que entender. Ok, dame ver, porque se alguém quer tocar, eu ainda posso ouvir vocês. Arte. Quantas pessoas gostam de ver arte? Quantas pessoas, ou seja, quadro de arte? Ou a vocês gostam de visitar museus? Quantas vezes. A vocês gostam? Bom, eu tive o honra de ir a muitos diferentes museus. Em Nova York, eu fui a muitos museus. Aqui, em Arkansas, onde eu vivo, há muitos museus muito lindos. Eu fui a França, o museu mais grande que há. Eu vi todos os quadros de Monet, muitos quadros de Monet. Eu vi muitos quadros de diferentes estilos. Mas, deixame dizer-lhes, cada estilo e cada período, tem muito diferentes estilos. Por exemplo, as pinturas impressionistas. Como vocês expressiam, como describiam que são impressionistas, pinturas impressionistas? Você tem visto pinturas impressionistas? Você tem visto algumas vezes? Alguém? Maestra, aqui me dizem se pode falar sobre o sonido do impressionismo. Sim, não, eu quero saber pinturas. Ah, bom, desculpe. Eu sei sonido, eu sei, porque somos todos músicos. Mas, eu estou pensando aqui. Tudo isso é... Como os relojes que parecen derretidos. Se pergunta Monet, Miró, Van Gogh, dizem. Expreso uma emoção. Como são os estilos? Como são as pinturas? Como são as pinturas? Paisagem, ok. E os cores? Parecem salidas de um sonido de opio. Como são as técnicas? Naturaleza, cores vivos, mas não é a realidade. Ok, bom, então eu vou ver esta aqui. E este aqui. Vamos ver. E este. Vamos ver a diferença. E este. Que diferença é entre esses dois que vimos agora? Pode ver as diferenças? Vamos ver a impresionistas aqui. Aqui dizem que não se ve. Não sei se estão compartilhando. Maestro, você está compartilhando? Porque agora se ve sua... Estou compartilhando. Fui a impresionista outra vez. A ver... Ah, ok. Ok, dame eu dizer então. Há muitas vezes um impressionista que não tem uma língua muito exata. Tudo é como um blending, como se diz? The color blends. E quando você vê muito perto, todos os colores como que... Como diz o blending? A mim se me ouvidou. Como diz o blending? Não, não se mexa. Se mexa, diz aqui. Se mexa. Se mexa. E não é uma língua muito exata. Todas as coisas se mexam. E o detalhe... Ao ver perto... É muito detalhado. Mas quando... Assim, desde atrás... Aí que se vê todos os detalhes grandes. Mas eu quero que você vea... Nada mais essa pintura aqui. Você vê diferentes colores, certo? Qual é que são os colores que se resaltam mais que outras coisas? Qual é o color que se resalta mais? Quando você vê esta? O rojo, maestra, dizem aqui. O rojo. O que mais? O rosa. O rosa. Bueno, quais são os colores fortes? Color rojo ou rosa? O rojo, naranja, amarillo, amaranta. Que eu não conheço. Então, vocês conhecem os colores pastel, verdade? Colores pastel. Qual seria o colores mais forte? Rojo assim como de sangue? Ou color pastel? Qual seria mais? Qual seria mais? Definitivamente, com o rojo seria mais? Então, quando eu faço os estudantes... Nós realmente fazemos isso em minhas clases. Algumas vezes, em minhas clases, nós ouvimos a música e fazemos um dibujo. Em minha casa, os estudantes vêm e ouvimos música e fazemos pintura com diferentes colores, dependendo do que ouvimos. Porque, às vezes, a música também é muito relacionada com os colores. E há coisas que tem que resaltar, há coisas que são muito secundárias. Às vezes, temos que misturar muito bem. Há coisas que não podemos misturar nada. Por exemplo, como eu disse, hoje eu vou usar dois exemplos. Hoje eu vou usar mais em plus porque vou dar mais formas de praticar em. Por este. Este não podemos misturar os colores. Todas as notas têm que ser muito claras. Mas quando nós tocamos esse... Aí tem que ver mais misturas. Entende? Mas também, por exemplo, se eu toco... Um... Did you hear... Podia ouir as melodias? Claramente? Por exemplo, se eu toco assim... Um... 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 Podia ouvir a diferença? Podia ouvir a diferença? Sim ou não? Sim, maestra. Eu faço muitas vezes com meus estudantes mais jovens. Nós temos, de verdade, que eu faço com colores. Com colores de... Rápices de colores. E nós fazemos com colores rojos todas as melodias. E depois fazemos outros colores. Então, às vezes a música é como uma pintura. Porque você pode ver todos esses detalhes com colores. Então, eu quero também que vocês mirem sua música. E veam. Como você é pintor ou pintora. Aqui está claramente quais são as melodias. Ou quais são os colores que você tem que desatar. Quais são os colores primários ou os colores secundários. Como devem misturar. Que você trata de pintar com essa música. Todas essas coisas vão vir mais definidas. Bom, deporte. Eu vou mover. Esperamos que alguém possa tocar para mim também. Deporte. Não sei. Quantas pessoas gostam de fazer exercício? Vamos ver. Quantas pessoas gostam de fazer exercício? Agora não podem sair muito. Não podemos fazer muito deporte. Mas a quem gosta de fazer deporte? Sim. Casi todos, maestra. Alguno disse que não por aí, mas quase todos. Qual é? Uds. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem gosta de fazer exercício? Quem é? Quem é? Quem é a chica ouça. Quem é? Quem faz todação. Um mes, sim. Quem romanista. Se está com essa? Bom, Stephanie, se queres, presenta-te e... Tem o microfone apagado ainda. Depois você pode ouvir, me encantaria ouvirte, a ver se... Porque eu me vejo. Bom, mas deixe-me terminar esta apresentação. Bom, de fato, sabia que ser pianista, ser violinista, ser flautista, somos actualmente deportistas, somos atletas. Não sei se vocês sabiam. Porque nós estamos usando todos esses músculos, todas essas coisas são muito atletas. Por exemplo, nós estamos sentados aqui como pianista, mas eu sou uma atleta usando todos esses braços, todos esses dedos. Necesita muito, requiere muito, como dizem, atletismo. Necesita muito movimento, que devemos ser como os atletas. Por exemplo, vamos fazer um exercício. Eu faço isso. Não sei se você já fez, mas eu faço isso com meus estudantes. Este ano não podia ser porque... por Covid. Mas cada semestre, meus estudantes e eu vamos para... para gimnasio. Se dizem gimnasio, verdade? Se dizem gimnasio? Nos vamos ao gimnasio. Primeiramente, as coisas que fazemos é isto. Por exemplo... Vou vir aqui. Quem gosta de fazer peso? Pesos, como dizem? Levantar pesos? Alguém gosta de fazer peso? Ok, eu llevo meus alunos ao gimnasio. Então, eu digo... Pesos ou pesas? Pesas, pesas. Aqui eu digo dumbbells. Então, uma mão, nós fazemos diferentes pesos. Algumas vezes uma libra, algumas vezes cinco libras. Sabe que significa isso? Quando eu tenho cinco libras, tenho melodia. Quando eu tenho uma libra, tenho acompanhamento. Por exemplo, eu toco assim. Em vez de tocar as coisas... As duas mãos com os mesmos pesas. Eu llevo meus alunos aos estudantes sentir os pesas. Pesas. Porque, às vezes, quando tocamos o piano, devemos sentir o peso dos braços e das mãos. Então, às vezes, eu llevo a ser deportista e levantamos muito peso. Uma libra, cinco libras. À vezes, nós levamos e fazemos este. Algumas vezes... Bueno, não sei. Quantas pessoas gostam de correr? Maestra, desculpe. Maestra, perdão. Eu acho que você se referia a pesos simbólicos. Mas aqui, eu pregunto ao estudante se fazer pesas não afeta nada na técnica. Bom, eu não levo nada assim muito pesado. Mas algo como uma libra. Aqui. E cinco libras aqui. É mais simbólico para sentirse o peso quando está tocando. Ou seja, os planos sonoros se refirem a você, não? Perdão? Os planos sonoros se refirem a você entre o acompanhamento e a melodia, certo? Realmente. Realmente. Eu levo meus estudantes ao gimnasio e os sentimos. Quando temos cinco pesas, que são cinco libras aqui. Quando temos uma libra aqui. Então podemos sentir a melodia aqui, a melodia aqui. Então, o cambiamos. Depende da música que está tocando. Se a melodia tem muito na mão esquerda, então temos cinco libras aqui, uma libra aqui. Então, eles já se sentem essa sensação. Quando vem ao piano, eles sabem como sentirse isso. Também. Quantas pessoas gostam de correr? Por exemplo, eu não sei correr muito bem. Mas eles fazem isso. Eu levam meus alunos afuera. E fazemos essas coisas. Eu levamos meus estudantes com o metrônomo. Você tem corrido com o metrônomo? Muitas pessoas, muitos músicos não podemos... Dizem que sim, maestras. Dizem que eles têm corrido com o metrônomo aqui. A mim não se me havia ocorrido. Isso nós temos feito. Algumas vezes, ou seja, quando um corre, os que realmente sabem correr, tem um ritmo muito constante. E quando nós tocamos música, no piano, ou violão, ou flauta, temos que sentir esse impulso. E isso é feito também. Oh! Quantas pessoas gostam de béisbol? Isso podemos fazer todo mundo. Não sei se a você gosta de béisbol ou não, mas eu tenho um filho de cinco anos. Sempre estamos tirando pelotas. Pois, dê-me dizer. Todo mundo pode fazer. Pode ver. Pode fazer você só. Aí, em sua casa. Pode, eu quero, levante a mão assim. E você pensa que você é o peixe, é o melhor peixe que há no mundo. Tem a pelota. Aí está. 9th inning. E tira a pelota ao bateador. Usando nada mais isto. Aqui. Olha como vai. Não vai a nenhum lado, verdade? Se você usa agora, tem a pelota. E vamos usar aqui, nada mais. Não vai fazer nada, verdade? Que não? Agora, vamos usar os braços. Aqui, o ombro. Eu tiro assim. Vai ser muito melhor. Vai ser mais controle. Agora, você viu em béisbol, os jogadores muito famosos. Usam todo o braço e o corpo inteiro para tirar. Verdade? Você viu este? Muitas vezes, quando tocamos piano, muitas pessoas nada mais querem usar este. Não gostam aqui, nem aqui, nem isso, nem o corpo inteiro. De veras tocar piano. Inclusive, meu esposo toca plantar. Ele está usando todo o corpo. Não nada mais aqui. Como os atletas estamos tocando, usando todo o corpo. E eu quero que você pense como atleta. Que devemos usar. Devemos cuidar também. Porque a veces, muitos músculos, há alguns estudantes de tendinitis, porque não sabe como sair, quitar as tensões. Como os jogadores. Eles têm muitos injuries. Porque eles não sabem como lidar as tensões. Então, também é um jogo. Eu tiro muito. Eu tiro muito. A pelota. E outra coisa que eu também faço. Baloncesto. A mim me encanta baloncesto. Você viu? Você jogou baloncesto? Se você tem a pelota e não pode fazer isso. O que acontece? A pelota vai para outro lugar. E você tem que saber fazer isso. Como você diz? Baloncesto? Tomar... Não sei. A pete. A pete. A pete. Olhe. A pete. A pete. Isso. É de volta. afuera tirando muitas pelotas para sentir a flexibilidade aqui, mas também ter o controle, porque não podemos tocar fiel assim, é uma coisa que também eu faço. Outra coisa, push-up, eu faço push-up. Quando eu estou tocando coisas muito grande e grandioso, eu não posso tocar assim como, como dizem, usando Nama S, eu uso push-up. Eu uso todo esse corpo aqui, eu faço um push-up e eu uso esse músculo aqui, todo o corpo para tocar coisas grandes. Também, não sei como vocês fazem ali, mas aqui se montan os cabalos. Montan os cabalos e requer muito um corpo debaixo. Aí, quando eu toco, coisas muito difíceis e coisas muito grandes, grandiosas, coisas assim. Todas as energias saem de cá. E também quando meu esposo toca também, o corpo debaixo, eu vi que é muito forte e muito balanceado, como se montan os cabalos. Então, toda essa energia vem de cá. Então, eu sei como balancear meu corpo, eu sei como usar minha força desde cá. Então, montar cabalos foi incrível para mim também. Há outros deputados que eu faço, muitas coisas, que nós podemos sentirse ou ser como atletas, porque há muitas coisas que nós podemos usar como pianistas, como outro músico. Há muitos músculos que nós usamos como atletas que nós podemos usar. Bom, as coisas, esses são os exemplos que eu faço. Oh, há outras coisas, não sei se você faz. Como dizem, Boeing Arrow? Como dizem, flechas? Sim, maestra. Arco e flecha. Exato. Você já fez isso? Isso é fantástico para as frases longas. Há muitas frases, quando faz as frases diminuindo, crescendo. As frases longas, nós praticamos meus estudantes assim. E às vezes os passos têm que ir muito rápido. E nós praticamos isso. Também é uma boa forma de fazer isso. Há outras formas que eu faço para praticar música sem o piano ou sem música. Entende? Esos são os exemplos que eu integro outras disciplinas em minha música. Mas também, por exemplo, psicologia é uma das disciplinas que eu gosto. Também, como dizem, religião também, o que você acredita, não importa o que você acredita, religião também pode ser uma disciplina. Há muitas disciplinas que você pode integrar para que você possa tocar bem como músicos ou como pianistas. Porque tocar piano, as notas e ritmo e dinâmica, isso não é um pianista completo. Porque eu, a mim, gostaria que meus estudantes sejam músicos completos, pianistas completos. Então, nós fazemos todas essas coisas integrando outras disciplinas. No jueves, eu vou mostrar mais o que eu posso fazer quando eu pratico. Diferentes formas de praticar, as formas mais interessantes de praticar. Porque, às vezes, repetimos muitas vezes. Isso se pone já como que não quero praticar já não mais. Ou se pone aburrido, ou parece que nós não vemos o progresso. Então, eu vou dar mais detalhes sobre como praticar de diferentes formas. Ok? Está bem? Así? Está bem? Perfecto, maestra. Maestra, nós temos que parar mais ou menos em uns 18 minutos. Se você quer ouvir a estudante. Sim, claro. Me gostaria de ouvir a Stephanie. Stephanie. Olá. Eu vou interpretar o intermezo número 4 de Luis Antonio Calvo. Poderia dizer outra vez? Vou interpretar o intermezo número 4 de Luis Antonio Calvo. De quem? De quem? De quem? Permiso. Intermezo número 4. De quem? Luis Antonio Calvo. De quem? 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 Señor doctor. Hum. Sua professora Cina. De quem é como compartilhar música com o maestro. Para se que se trata. Não sei se alguém a causa da sua pessoa. Eu não sou. Não sou, foi difícil conseguir ela em internet. Está bem, está bem. Toca. Toca para mim, por favor! É bem? é muito melhor e ver sua mão também seria muito melhor. Pois, isso é o que estou tratando como eu vou fazer. Vamos ver se pode tomar. Mas não se vão poder ver as mãos. Ou seja, não sei se... Está bem, você pode ver as mãos. Está bem, você pode ver as mãos. Está bem. A CIDADE NO BRASIL E aí Amém. 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 Ok. Bueno, has mejorado muchísimo. Gracias. Yaaay. Desde la semana, el año pasado, has mejorado muchísimo. Ok, bueno. Alguien me dice, bueno, vamos a hacer una clase corta, pero que todo el mundo puede participar. ¿Qué emoción que ella está tratando de, ah, portray, like, expresar? Alguém? Uh, em que cena? Em que história? Ora, ora, ninguém, maestra. Aqui me passaram o PDF da partitura se você quer ver no chat pode descargar aí para visualizar. Uma história de amor, dizem aqui. Uma história de amor. Ok, é um amor frustrado? Um pouco triste, dizem, sim. Bom, sim, aqui é importante por exemplo, uma história de amor. Cada pessoa tem uma experiência diferente. Eu não sei. Ok, algumas pessoas têm um amor de experiência muito lindo. Algumas pessoas amor frustrado. Algumas pessoas nunca nunca sentiu amor. Como romântico, nada mais amor de madre, padre, nunca é romântico. Então, é um amor triste. Nunca chegou a ser feliz. Não sei. Isso se ouve. Bom, então, eu quero que... Hablar um pouco de técnica, mas também mais interpretações, outras coisas. Um... Graças a alguns... A pessoa que me mandou, um... PDF. Está... Está... Downloading. Ok. Bom, eu quero que... Pienses uma coisa. Também os sonidos, quando eu estou pensando os sonidos. Um... Eu quero que todo mundo faça isso. Eu quero que todo mundo faça um círculo grande. O mais grande possível. Em sua mão. Assim. E agora, eu quero que faça... El... O senão... Então, Tem muito espaço, puede? Haga um círculo assim, pequeno. Trata de passar... O aire, O menos. O fazê um cicro mais pequeno. O tem que ter... O áire deve ser mais... enfocada para passar assim, é verdade que sim? E também, eu estou tratando de mostrar o sonido. O sonido grande também, quando é grande, você quer rellenar os sonidos grandes. Quando um sonido pequeno, não tem muito que rellenar. Então, eu quero pensar, não sei, está em download. Então, há um Bb. Quando tem a 8ª, pode ser um sonido mais rico e cheio. E aí, também podemos pensar, não nada mais o tamanho do sonido, mas também podemos pensar o peso do sonido. Também, sim, ou às vezes pode entender melhor assim. O peso do sonido. Este, eu estou, está em download. Por exemplo, este é mais pesado, ou este é mais ligero. O que você quer pensar, pode ser o tamanho ou pode ser o peso. Ok, pode tocar outra vez, deixa eu abrir esta. Aí está. A lo mejor eu vou praticar este. Ai, que linda. Ok, pode tocar o princípio. Ok, vamos ser como atletas. Em vez de atacar de aqui, não tem muito sonido. Pode pensar, pode pensar, um sonido de tamanho grande, mais peso, mas peso, mas o peso, nós temos já. Ninguém precisa, ninguém precisa ajudar. Porque o peso, a gravidade, já nós podemos aproveitar. Em vez de aqui, desde cerca. Não, não tem muito tempo. Pode tocar este. Sim. 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 Pode ser desde cima. Deja de caer. Deja de caer. Deja de caer. E também pode mostrar o sonido grande e tamanho com o seu volume. Sim. Sim. Pode fazer outra vez. Nada mais. O princípio. É. E, eu ainda não acho que estou usando o braço. Nada mais, só está usando o contigo. É. Deja de caer. Quando eu faz Curioso,使 a gravidade. Ok, bom, já deve ver. Aqui está a música. 釣e de meu lance. Ok, e. E aí, pode ser uma entrada mais clarita? Porque às vezes não entendemos o que estamos dizendo. Como o discurso, não entendemos a palavra. Eu preciso ouvir. Eu me retiro em zoom, que não podemos entender. Poder tocar? Poder tocar? Graças. Outra vez? Vamos. Poderia continuar, por favor. E aí está, muito bem. Então eu quero que continue usando a gravidade, o peso, por este octavo. Ok, eu vou dizer algumas coisas porque não temos muito tempo. Quando eu vejo as músicas assim, eu sempre digo se é um coro, ou se é uma orquesta, ou se é um coro, é um coro grande, ou o coro está cantando todo o mundo, ou um grupo, tudo isso a mim me importa. Mas quando eu ouio este, toda a orquesta é o melhor. Você está pensando na orquesta nada mais ou se não é o tutti. Isso tem que pensar. Que instrumento está pensando este? Trompeta? Trombone? Bass? Cello? A mim me encantaria o cello em bass, em este. Então eu estou pensando no conceito de sonido, e estou pensando. E aí aqui. Como um tutti de a orquesta, bem grande e em lleno. Mas o que eu quero saber é este. Nós tocamos muitas notas, mas muitas vezes ignoramos os silencios. E o silencio a veces crea drama. Então eu vejo. Não se sentiu o resto. Não se sentiu. Às vezes, o resto, o silencio, vai criar uma urgencia aqui. E também está essa urgencia, os quatro compases. Aí, isso vai criar uma urgencia, mas o resto tem que se sentir um pouco mais. Poderia ser? Então, lá menos. Como a mão esquerda tem que ser um rebote da mão direita, se sente a mão esquerda, esse silencio. Poderia tocar desde aí? Obrigada. Ok, há outras coisas também. Em vez de su quatro, também há resto. Silencio, silencio de cor... não é corcheia, negra, silencio negra, certo? Então, aqui. Eu necessito ouvir o silencio. Entende? Eu necessito ouvir o silencio. Então, ele vai dar mais urgencias, mais drama. Mas se faz assim... Sim, não se ouve tantas dramas, entende? Então, aqui pode tocar... Silencio. Silencio. Silencio? Silencio... Silencio. Silencio. Poderia tocar aqui? Com todos os silencios? Sim... Ok. Agora vamos coreografiar. A dança é outra disciplina. Eu não ligo a minha estudiante a dançar para aprender a fazer uma coreografia. Então aqui... Você ouve, eu estou fazendo um movimento exagerado, mas se o faz, você nota o silencio. Ele usa todo o corpo desde aí, para baixo. Você pode fazer outra vez e fazer uma coreografia de mano, quando está no silencio, se levanta. Você pode fazer outra vez. Ok, vamos tocar aí. Siga aí. Obrigada. Ok, então devem ver... Eu sei, por exemplo, eu não estou vendo tudo, mas é uma das coisas... Ok, a próxima vez pode ter um microfone externo, minha webcam, outras coisas... Maestra, que pena interromperla, mas estamos já sobre a hora. Se você quiser deixar alguns conceitos aos filhos em dois minutos, porque temos que passar para a próxima aula. Claro, claro. Bueno, ah... Se alguém quer tocar para mim, o jueves me faz saber. Me encantaria ouvir também. Se necessita alguém, se quer ter uma classe privada, também me escreve. Porque a mim me encantaria ajudar todos os alunos que puder. Porque eu, de verdade... Esta é a semana dos colombianos. Me encantaria ajudar todo o que eu posso fazer. Primeira coisa que eu quero ajudar é... Eu quero que vocês tenham a curiosidade de praticar de uma maneira diferente. E segundo... Seja expressivo com seus braços, com seu corpo e tudo isso. Então, o jueves... Vou dar mais... Más... Prácticas... Como praticar... Mais... Mais detalhes. Então, o professor Javier pode dar meu e-mail. Então, se necessita ajuda... Esa é a pergunta, graças. E o podemos mandar lá. Ok? Mas graças a todos. Foi um prazer. Espero que tudo este bem. Espero que eu possa dar um abraço ao ano que vem a todos. Então, vamos lá a todos. Obrigado.